O Ministério da Saúde publica a portaria para ampliar o acesso das mulheres ao DIU, um método contraceptivo que deve ajudar no controle da natalidade em todo o país. Os estados e municípios terão até 90 dias para oferecer e incentivar o uso do contraceptivo, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, publicada na última semana. O DIU de cobre deve ser disponibilizado nas maternidades do SUS para ser inserido logo após o parto ou aborto espontâneo. Nas unidades básicas de saúde, também são oferecidas de graça outras formas contraceptivas, mas o objetivo é ampliar o uso do DIU. De acordo com esta médica, o DIU é um método seguro, não influencia na produção do leite e nem prejudica o bebê. A grande vantagem de se utilizar o DIU como método contraceptivo é principalmente a facilidade posológica. O DIU é inserido por um médico e ele pode permanecer 5 a 10 anos como contraceptivo. Então não tem aquela questão da falha humana, de esquecer de tomar, que a mulher pode esquecer e acontecer. Então é um método de longa duração. O DIU é um anticoncepcional muito usado no mundo todo, sendo o preferido, por exemplo, das norte-americanas. Já no Brasil, ele é bem menos popular. Apenas 5% das mulheres fazem uso do DIU. É altamente eficaz, desde que seja bem indicado, bem inserido pelo médico. A falha existe em qualquer método contraceptivo, mas é um método altamente eficaz, muito confiável. Ana Carolina decidiu colocar o DIU há menos de 3 meses. Ela conta que escolheu este método anticoncepcional por causa da praticidade. Eu me senti bem mais segura, porque normalmente a gente esquece de tomar os remédios e com ele é muito mais seguro, você fica mais tranquila.